Bom galera, eu sei que muitos de vocês tentam jogar o seu Minecraft PE ou o seu Minecraft Bedrock E fica até travando bastante pelo fato de o seu celular, seu computador não for muito bom e acaba atrapalhando o desempenho Vocês acabam ficando meio chateado ou chato Eu já passei por isso e eu sei muito bem como é Então eu tô fazendo aqui esse vídeo pra ajudar vocês a fazer o seu Minecraft parar de travar E vai melhorar muito o desempenho Eu vou vir aqui com algumas dicas e eu sei que vai funcionar com vocês, eu garanto Porque funcionou muito comigo, beleza? Então aqui, rapaziada, primeiramente eu vou estar deixando aqui um site chamado MCPDL E vocês vão falar, mas o que que tem nesse site? Galera, vocês vêm aqui no textura IPEX e vêm na 16x16, galera Clicando na 16x16 vai aparecer vários tipos de textura, tá vendo? Vocês vêm aqui em vários tipos de textura e acabam escolhendo a textura que você vai mais gostar, tá ligado? Eu vim aqui na primeira porque eu vi que ela é cartunesca e eu achei ela bem legal Então eu vou estar baixando essa textura aqui, velho E aqui tem todas as versões que ela funciona, ó Todas essas versões que estão marcadas é que funciona essa textura Então eu vou estar baixando essa textura Ó, galera, pra você estar conseguindo baixar você tem que vir aqui, ó Em free, beleza? Aí você vem aqui e tem que esperar uns segundos, galera Que vai estar aqui pra vocês 9 segundos Aí você vai ser redirecionado pro download, tá bom, galerinha? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Pode ter algum corte pra ir mais rápido Aí você vai ser redirecionado pro download aqui Pronto, concluído e vai pro download Aí, galera, acabou de baixar minha textura Então eu vou abrir ela no meu Minecraft, rapaziada Como você pode estar vendo, deu importação iniciada Pronto, importação bem sucedida E agora que vai começar as dicas, galera, beleza? Você vem aqui em opções Aí você vem em recursos globais Aí você vem aqui em ativo Vai estar nenhum, vai estar desse jeito assim, ó No seu vai estar assim, tá ligado? Aí você vai em seus pacotes e coloca a textura que você baixou Feito isso, você vai entrar aí pra jogar Galera, eu vou estar jogando aqui em algum servidor Só pra vocês verem mesmo Que é bem fácil, bem básico E que tira bastante lag Hoje em dia meu computador é um pouco melhor Então mesmo sem a textura não vai travar Mas se você for falar Ah, Cris, mas você é de computador Mas calma, não se preocupa, tá bom? Porque se você for do celular É as mesmas dicas É o mesmo Minecraft, é o mesmo menu Eu sei disso Você sabe que é o mesmo menu Vou estar entrando aqui então no T-Rive Pra estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos entrar aqui no T-Rive rapidinho E eu já vou estar mostrando aqui pra vocês Como fazer pro seu lag parar Então o seu lag vai estar parando aí, beleza? Então calma aí que só vai entrar aqui no T-Rive Deixa eu carregar Pronto, carregou aqui no T-Rive Como você pode estar vendo Tá aqui bem bonitinho E beleza galera, eu vou vir aqui pro canto aqui Pra vocês verem aqui como que eu vou fazer Rapaziada, primeiramente você vem em opções, certo? Você vai vir aqui em opções E vai ter aqui ó, vídeo Como você pode estar vendo vídeo O campo de visão eu sempre deixo no 60 Que não muda muita coisa, tá ligado? Mas ó, tem algumas coisas bem legalzinhas Tipo, animação da tela Deixa em off Isso daqui não vai mudar, tá ligado? Porque tipo, o animação da tela Isso daqui ó, você fica andando E fica mexendo ali a mão, tá ligado? Fica mexendo ali a mão Se você só tirar essa opção Já vai tirar um pouco do seu lag Então você já tira animações da tela, tá ligado? Então aqui ó, tira animação da tela, beleza? Agora aqui galera, tem umas coisas que é muito importante Movimento de visão, você deixa off Vibração de câmera, você deixa off Tá vendo isso daqui ó, folhas melhoradas Deixa off também Renderizar nuvens, deixa off Detalhes do céu, off Iluminação suave, off Tá vendo isso daqui de gráficos caprichado, off E tá vendo aqui galera Renderização, você deixa aqui ó 16 ou no 8 galera Eu recomendo você deixar no 8, tá ligado? Como meu PC é muito bom Eu consigo colocar no 30 ou no 40 Se eu colocar aqui no 56 dá lag Mas eu consigo deixar aqui no 30 ou no 40 No anti-análise galera Isso daí vai de celular ou de computador Eu jogo no 16 Mas o recomendado é 4, tá? O recomendado é 4 Mas se você quiser puxar pro 2 ou pro 1 Vai de você Mas eu jogo no 16 Fazendo tudo isso daqui galera Deixando tudo em off E usando uma textura 16 por 16 O seu lag já vai diminuir muito Tipo, vai diminuir demais galera E não vai deixar o seu Minecraft feio Porque tipo, olha aqui ó Essa textura tá aqui ó Cartunesca, tá bem bonitinha Tá ligado galera? Não tá o Minecraft feio Como você pode tá vendo Vai tá bem bonito E rapaziada, pra você ver Eu vou até jogar uma partida de Skyros aqui ó Só pra vocês verem que realmente funciona Funciona, olha aqui ó Skyros solo, vamos lá Aí galera, torça pra mim ganhar, beleza? Torça pra mim ganhar E galera, tipo, olha aqui Meu Minecraft tá bonito E tá rodando liso Tá rodando muito liso Muito liso Tipo, é sério E eu quero que vocês façam assim galera Se tiver funcionando com vocês Se funcionou alguma dessas dicas Você deixa o seu like aí Se inscreve-se no canal, beleza? A gente tá chegando aí 20 mil inscritos E esse conteúdo é meio novo Então eu peço o apoio de vocês E agora eu vou jogar uma partida aqui de Skyros Só pra relevar mesmo Galera, torça pra mim Que eu vou ganhar E torça que eu paro Que tô em cima da nuvem voadora, mano Só vamos lá galera Só vamos lá Galera, eu não sou acostumado A jogar Skyros aqui no MCP Tá ligado? Então eu sou bem ruimzinho mesmo Porque eu só jogo no Java Tá galera? Mas vamos Torçam por mim aí Eu sei como funciona mais ou menos Aqui o do Terraive Eu sei que isso daqui dá item Tá ligado? Tava faltando logo Opa! Quase caí Tava faltando logo o capacete Eu já consegui Eu vou tá pegando aqui Algumas vidas, galera Pronto Eu sei que isso daqui dá vida Eu sei que isso daqui dá item Eu tô sem bloco, tá? Eu tô sem bloco, galera Mas eu sei que aqui embaixo Então vai ter bloco Certeza É, sabia que tinha bloco Beleza Eu acho que já abriu lá pra mim É, já abriu Então se É, eu já vou Vou ruxar meio, galera Eu vou ruxar meio mesmo Isso daqui tem o que? Não tem nada Tá, galera Tô aqui no meio então Vamos tá Tomar bastante cuidado Beleza Tomar mais um pouquinho De cuidado, galera Pronto Já era Agora eu consigo dar uma ruxada Aqui no meio, galera Tá, provavelmente O cara que veio aqui Pegou esse baú, rapaziada Eu já sabia, mano Mas vamos ver se ele também Pegou esse baú aqui Tá, pegou também, galera Mas aqui tem uma espada Um pouco melhor que a de ferro Então vou tá usando aqui A espada de ferro Tá, ele tá aqui já de full diamante Nossa, ele joga bem Ele joga bem Ele joga bem Ele joga bem Beleza Isso, valeu Valeu Beleza, galera Nossa, consegui escapar Caraca, galera Consegui escapar, mano Vou ter que arrumar meu inventário Beleza Arrumei aqui meu inventário Tá bem safe Caraca, tá Já começou insano, galera Já começou insano Eu acho que... Eu não sei se eu venço essa partida Tá, galera Eu não tô bem assim de item Eu não tô bem de loot Então eu não sei se eu venço essa partida Eu acho que eu não consigo Pra ser sincero Eu tenho quase certeza Que eu não consigo vencer, mano Tá, beleza Mas eu tenho que ficar bem ligeiro, galera Tá, eu tenho que ficar bem ligeiro Beleza Tá, galera Consegui Tá Tô um pouco melhor de loot Tô aqui com maçã Tem um cara aqui? Não Não tem ninguém Tá Sem maçã também Caraca Na real, acho que dá pra ganhar Acho que dá pra ganhar, galera Tá usando aqui Tá Eu deixei meus blocos pra fora, galera Isso aqui vai ser meio ruim Eu deixar esses blocos pra fora Eu acho que só tem eu e mais um Se tiver só eu e esse louco aqui É Só tem eu e esse louco Com certeza Vai, chão Beleza Já era, galera Já era Já era Já era Já era Já era Já era Ufa Não tem mais um Tá Vem então Vai Ele quer matar na mão Ah, cachorro Você vai logo morrer Nossa Tá Tá, prela Nossa Você quer me matar na mão Nossa Você é humilhado Nossa Eu fui humilhado Nossa Que lixo, mano O cara me humilhou Caraca Eu não sabia que o Gabi Era tão alto assim, mano Eu odeio jogar com o Gabi alto, mano Puta Por isso que eu prefiro jogar o Jabo, galera Tá bom Mas eu já mostrei o que eu queria Nossa Depois dessa dominação Eu fiquei até triste, mano Meu Deus, cara Não, eu fiquei triste, galera Nossa, mano Que bosta, galera Nossa, mano Não Eu fiquei magoado, galera Nossa, velho Eu fiquei muito magoado, galera Nossa Não, de verdade Agora me magoou Agora me magoou Mas, galerinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreva-se no canal Ative o sininho Pra gente estar chegando aí A 20 mil inscritos O mais rápido possível, beleza Eu conto com vocês E, rapaziada Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo É nóis